Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas talentosas no Brasil, mas infelizmente pouca gente preparada para identificar essas pessoas. Poucas pessoas têm um olhar sensibilizado para essas pessoas. Elas passam desapercebidas na nossa sala de aula, às vezes na nossa família, porque a gente pensa que superdotada é uma pessoa que tem um talento extremo, enquanto na verdade são pessoas que têm altas habilidades, têm uma habilidade acima da média, que nós reconhecemos muitas vezes que é uma habilidade acima da média, mas nos faltam muitas vezes recursos e elementos para atender essas pessoas nas suas necessidades. E é importante a formação no sentido de nosso olhar estar sensibilizado para reconhecer essas pessoas, valorizar essas pessoas, a fim de que a gente não somente aproveite esses talentos, a fim de que essas pessoas tenham suas potencialidades desenvolvidas, mas também pensar que essas pessoas, por elas terem peculiaridades, por elas terem singelezas na maneira de ver, na maneira de ser, na maneira de fazer as coisas, elas precisam que nós estejamos cada vez mais preparados para auxiliá-las a crescerem, a desenvolver seus talentos, a desenvolver suas potencialidades, a conquistarem tudo o que elas podem conquistar, e principalmente que essas pessoas se tornem pessoas felizes, autorealizadas. Então, vale a pena você fazer esse curso. Nós temos um pessoal extremamente capacitado, várias pessoas que entendem dessa área, porque trabalham há muito tempo, porque escrevem sobre o assunto. E o mais importante, são pessoas que experimentam no dia a dia estar com essas pessoas, experimentam no dia a dia subsidiar aquilo que elas têm de melhor. E pensar no desenvolvimento socioemocional do superdotado é algo importante, porque nós precisamos entender, não somente como essas pessoas funcionam, a maneira como elas funcionam no dia a dia, na maneira como elas sentem o mundo, na maneira como elas trabalham as suas perspectivas, as suas expectativas. Então, é muito importante que cada um de nós, pais, professores, que a comunidade em geral tenha conhecimento sobre essa temática. A Sapiens, o Instituto de Psicologia e o Instituto Gênios, está ofertando um curso maravilhoso, imperdível, especialização em atos de habilidade e superdotação. Você não pode ficar de fora dessa. A Sapiens, o Instituto de Psicologia e 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 o